Bem pessoal, vamos de BNB de Binance Coin que está protagonizando aqui um dia de altíssima volatilidade chegou a fazer a mínima em 312.4 e nesse momento está esgarçando, buscando e investigando a faixa de justiça nesse movimento de alta que vai se desdobrando sob os nossos olhos nesse momento a 364.7 subindo é bem provável que isso aqui é depois dessa acumulação aqui ó triangular ela tem explodido numa onda 1 essa corretiva até a mediana do canal de Keltner provavelmente foi uma onda 2 e agora ela deve se desdobrar numa onda 3 esse pullback aqui que ela fez em direção à mediana que foi essa corretiva com certeza foi o resultado do encontro desse platô resistencial na minha leitura agora a BNB só vai descansar na aresta superior dessa canaleta virtual de alta na altura de 440 que é são esses topos aqui que coincidem com esse centro gravitacional desse setor mais espesso uma movimentação muito interessante da BNB nesse momento as duas linhas do Canadá da nuvem de shimoku na projeção estão agressivamente apontadas em direção a aresta superior do canal de Keltner abrindo a chamada boca de jacaré muita gente estava preocupada com essa esse imbróglio essa guerra do CZ dono da Binance contra o Bankman free de dono da FTX mas o fato é que a Binance coin é se descolou a FTT segue caindo eu tava analisando aqui o gráfico da FTT ela segue realmente sangrando muito chegou a cair hoje mais de 30 agora tá menos 34 por cento mas enfim gente é muito provável que só que tenha sido uma onda 2 e isso aqui ó esse espasmo em direção a aresta superior da canaleta virtual de alta vai ser a onda 3 a BNB só vai descansar na minha leitura acima de 440 daqui a pouco eu volto com pouca dote e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco